Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? De novo, de cara lavada aqui pra vocês, pra fazer o que? Resenha de produtos. E dessa vez eu vim trazer a resenha desses corretivos aqui da Fenza Makeup, que lançou há pouco tempo, que vocês encontram na loja produtos da 25 de março ou até mesmo na 25 de março, tá bom? Então, se você quer conferir a resenha desses produtinhos aqui, desses corretivos, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês a embalagem. Ela é nessa embalagem aqui, que parece aqueles batons líquido mate, é mais ou menos do mesmo tamanho, se não o mesmo tamanho de batom líquido mate. Vem 4ml de produto, parece pouco, mas é bastante, porque corretivo a gente coloca, não coloca muito, né? Coloca pouco produto. Eu vou fazer o swatch de cada um, pra vocês verem a cor de cada um, tá? Então, o primeiro que eu vou passar é o Nude 01, é a cor mais clarinha que tem. Ele parece aqueles batonzinhos, né? Ó. Tem bastante pigmento, mas a gente já vai falar sobre isso. O segundo é o 02, natural. Esse daqui, gente, eu sinto que ele tem o fundo mais rosado. Esse daqui, o fundo mais amarelado. Aí vem o número 3, que é o bege médio, que pra ser bege médio, eu achei que tá bem escuro, então já dá pra pele negra, ó. O bege médio, também tem o fundo amarelado e o bege escuro, que é o número 04, opa, que ele é bem escuro e ele é rosado. Aí não parece tanto, mas assim no frasquinho parece bem, com fundo bem rosa, tá? Então, só pra vocês terem uma noção, né? Então, agora vamos colocar eles em uso. Eu gosto de corretivos assim, líquidos, depois que eu aplico a base, eu venho com um tom mais claro que o tom da minha pele, pra poder fazer aqueles pontos de iluminação. Que é pra isso que eu uso esses tipos de corretivo, tá? Porque eu uso os camufladores antes da minha base, que seria o tom salmão, laranja, ou até mesmo o amarelinho. Eu neutralizo primeiro as minhas olheiras, passo a base, depois eu venho com esse corretivo pra poder fazer o ponto de iluminação. Mas como eu tô aqui mostrando pra vocês a pigmentação desses produtos aqui, eu vou testar somente o corretivo, tá? Vamos ver se ele, pelo menos, suaviza as minhas olheiras que são bem escuras, tá? Tem que ser um corretivo bem potente pra poder conseguir esconder essas minhas olheiras que são realmente bem escuras. Eu vou começar com o tom 02, que é o natural, que tem um fundo mais amarelado, pra poder neutralizar um pouco as minhas olheiras, pelo menos tentar neutralizar as olheiras, pra então eu vir com outro corretivo pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou aplicar somente ao redor dos meus olhos, que é onde tem a concentração maior de pigmento roxinho, pra poder neutralizar as minhas olheiras, tá? Vou pegar a esponjinha da própria FENSA, pra poder dar batidinhas, e vocês conseguirem ver como funciona. Eu já aviso pra vocês que esse corretivo, ele tem, ele é bem fino, ele não é grossinho, a consistência dele é bem líquida, tá? Ela não é cremosa, ele é bem líquido, mas olha só, com a, mesmo sendo fina camada, olha só, o antes e o depois. Só com esse corretivo, que é o mais se aproxima do tom da minha pele, que é o natural. Assim, mais se aproxima do tom da minha pele mesmo, não para iluminar. Pra fazer o ponto de iluminação, seria esse daqui, que é o 01 Nude, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, veja que já deu uma boa neutralizada. Eu vou aplicar mais uma camada, só pra ver se ele, é, ele, como possibilita uma camada maior, tá? Então, eu vou fazer esse teste com vocês, que eu acho interessante também. Então, eu vou aplicar. O importante é vocês saberem também, que corretivo se aplica, dando batidinhas, tá, gente? Nada de arrastar o corretivo, pra ele não tirar a potência dele. O corretivo é pontual. Ele, esse corretivo, ele seca super rapidinho, ele deixa bem sequinha a região, o que é super legal, pra quem tem a pele oleosa e vai gostar desse corretivo. Ó, eu vou dando batidinhas, pra concentrar o produto aqui. Pode aplicar com o dedo também, se você preferir, ó. Assim, deu uma boa uniformizada no tom das minhas olheiras, tá? Mas, é como eu falei pra vocês, eu aqui, no caso, viria com um corretivo coral, ou um corretivo bem amarelo, pra poder neutralizar, por conta da pigmentação mesmo, grande, das minhas olheiras, tá? Porque eu conheço já as minhas olheiras. Então, agora, eu vou vir com o 01 nude, só pra poder dar uma iluminada nessa parte aqui. Vamos ver como que vai ficar por cima disso tudo, tá? Mas, lembrando também, que o que eu faria? Aplicaria ele, esse daqui amarelinho, viria com a base, e depois colocaria esse daqui pra poder iluminar essa região. Esse daqui, mesmo não tendo... como fala? Mesmo não tendo a base por baixo, eu vou fazer como se fosse um ponto de iluminação aqui, só pra vocês verem como funciona, tá? Venho com a esponjinha, dou batidinhas. Aplico em cima também dos olhos, porque é pigmentada essa parte aqui dos olhos, né? Pelo menos do meu olho, aqui, ó. Como é bem escurinha. Bom, vou fazer a mesma coisa desse lado, né? Mas, eu vou fazer rapidinho, só pra vocês verem. Desse lado, eu vou aplicar só com o dedo, só pra ver se tem diferença. Vamos ver. É, parece que com o dedo é melhor, hein, gente? Ó, parece que pigmentou mais, né? Vou aplicar a segunda camada. É, ó. Com o dedo, acho que funcionou melhor do que com a esponjinha. Uma coisa que eu não falei pra vocês, que eu acabei esquecendo, é que não acumula, tá? Nas linhas de expressão, que é a criança que já tem, né? Linhas finas de expressão. Acho que pigmenta mais, gente, assim. E outra coisa é que ele escurece um pouquinho, tá? Ele oxida um pouco, depois de secar. Ó, já tá sequinho. Agora eu vou aplicar o mais clarinho. Ó, gente, eu achei que cobriu melhor do que aqui, hein? Bom, gente, esse é o resultado final da aplicação, dos dois lados. É, então eu acho que com o dedo funciona melhor, porque ele pigmenta mais do que com a esponjinha molhada. É, eu acho que concentra mais o produto e pigmenta melhor. Então, vem dando batidinhas com o dedo, que eu acho que vai ser bem melhor a aplicação. Ele tem a cobertura fininha, como eu disse pra vocês, e funciona super pro dia a dia. Vocês viram as minhas olheiras, como elas são bem pigmentadas. E ele até deu conta do recado, não é não? O que vocês acharam? Deixa aqui em comentários, que eu vou adorar saber. E eu gostei, vou dar o meu joinha pros corretivos da Fenza Makeup. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mais alguma resenha de algum produto, deixa aqui em comentários. Que eu vou adorar vir aqui e falar pra vocês a minha opinião. Tá bom? Um mega beijo com glitteria. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.